Conversão. Minha primeira experiência de fé, relatada na unidade em que me otorguei membro, Casa de Difusão de Olaria da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Em 1991, eu era comunista, seguia a doutrina marxista-leninista, uma concepção materialista acerca do universo, criatura e coisas. Uma visão que nega a existência de Deus, mensageiros divinos, religiões e vida após a morte. Deus era para mim algo criado pela matéria cérebro-humano, em decorrência da submissão do homem à natureza e à classe social dominante. Mensageiros divinos e religiões eram o ópio ideológico do povo, criadores da dependência consentida pelos trabalhadores a seus exploradores. Vida após a morte seria outra fantasia cerebral proveniente da perda da razão frente ao inevitável. Eu não só pensava assim, mas também me expressava por palavras e agia contra os teístas, líderes religiosos, espiritualistas, julgando-os supersticiosos e reacionados. Tudo isto eu fazia com a intenção de colaborar na edificação de um mundo melhor para todos, o que me fazia sentir altruísta. As manifestações positivas que recebia de meus companheiros de luta, bem como de meus colegas de profissão, alunos, familiares e amigos, confirmavam este meu sentimento de ajudar o professor. Na verdade, eu não sabia que era egoísta. Divorciado, com três filhos, presta a fazer 47 anos de idade, imaginando em só contar para viver com meu salário de professor universitário, já muito diminuído pelas pensões alimentícias, receava me casar de novo e ter filhos. Por outro lado, muito apegado aos meus familiares, sujeitava-me a qualquer condição para vê-los bem. Minhas frustrações, medos e apegos me levaram a viver, desde 1983, com uma jovem solteira sem filhos, em um quarto e banheiro, nos fundos da casa de meus pais. Tudo me parecia harmonioso na família, todos me pareciam felizes, insensível, não percebia o que se passava à minha vida. Em maio de 1991, dia das manchas, minha companheira escreveu uma carta para minha progenitora, dizendo que de sua necessidade de ser mãe e de morarmos sozinhos. Consciente do seu desejo, conversamos a respeito, não foi possível o entendimento. Foi-se a paz aparente e veio o conflito. Em 4 de junho de 1991, minha companheira, sentindo-se totalmente incompreendida, decidiu arrumar as malas e ir embora para a casa de seus pais. Surpreso, diante daquele gesto, só consegui falar duas coisas, dizer para ajeitar suas roupas com calmas e perguntar se queria que a lembrasse. Ela me deu um beijo e partiu. Deixando-me com a mão estendida e o coração desorientado, mas ao mesmo tempo, sem que eu soubesse, no começo do meu caminho para Deus. A partir desse momento, se iniciaria a minha transformação. Passei aquela noite em claro, revendo minha vida com ele. observei o quanto tinha sido amado e o colamoriento, covarde, egoísta e apegada a meus pais e filhos tinha sido. Senti-me sozinho e cheguei à conclusão de que esta mulher era a paixão da minha vida. No 7 de junho de 1991, veio uma carta, onde dizia que seria capaz de violentar minha própria inteligência até implorar a um Deus que não acreditava para que ela voltasse. Uma semana após a separação, comecei a despertar minha espiritualidade através da religião. Minha razão, até então, toda poderosa, estava revelando-se impotente diante da emoção da perda. Corruído pela ansiedade e da solidão, resolvi considerar a sugestão da minha mãe procurar orientação psicológica. A ajuda de uma ciência materialista era percebida pela minha consciência como algo necessário no momento. na Casa de Difusão de Olaria da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, onde minha mãe era membro, havia uma dedicante psicóloga. Proposto um encontro com esta pessoa, concordei, desde que fosse com o seu lado profissional e com o seu lado religioso. Em 11 de junho de 1991, a psicóloga queria me atender e não chegou. Cada segundo de ausência era vivido por mim por muita intranquilidade, como ando retardado na recuperação da paz perdida. Nesta agonia, fui convidado para assistir um culto que iria começar para passar o tempo. Aceitei. Durante um entoar da oração Zé Inglês Ange, fui envolvido por uma profunda sensação de calma. Registrei esse benefício inesperado apenas com uma feliz coincidência. A psicóloga messiana chegou e marcamos a consulta. Fiz questão de não ser na difusão ou não querer qualquer orientação religiosa. No dia do meu aniversário, dia 12 de junho, encontrei minha amada pela primeira vez após a separação. O que me deu esperanças de uma reconciliação, mas tudo não passou de um engano. Voltei a mergulhar nas trevas da solidão. Escrevia cartas, telefonava, dizendo do meu sofrimento e da minha transformação, mas nada adiantava. Ela se mantinha intransigente, pedindo-me um tempo para pensar. E eu sofria por querer desesperadamente que ela voltasse para mim. Duas semanas após a separação, uma sala escura e fria, com as janelas fechadas. Estava eu lá, prostrado, no sofá, com o rosto imóvel, pensando em loucura e suicídio. foi nesse contexto desolador que, subito, misteriosamente, fui me sentindo bem. Como o girassol em busca da luz, fui me virando como se procurasse a causa daquele milagroso bem-estar. E o que encontrei? Surpreendentemente, minha mãe, sentada numa poltrona distante do sofá, com a mão levantada, estendida em minha direção. Respeitosamente, aceitando e com entusiasmo absorvi seus efeitos benéficos. Rendido a eficácia do poder do joreio, passei-lo a receber diariamente em casa. Assim, finalmente, me curvei diante da existência do mundo invisível, aceitando a vida após a morte, fortalecendo assim os elos dos meus antepassados. Uma das poucas coisas anteriores à separação que continuei fazendo no decorrer dessa depressão era a caminhada matinal. Só que, após eu ter conhecido a luz divina, passei a caminhar sobre a recordação saudosa, trocando o cheiro, trocando o choro da perda amorosa pelas lágrimas do reencontro com meus antepassados. Durante esta caminhada me vinha à mente momentos felizes com meus avós, tios e primos já faleceram. O interessante é que eu, embora, já aceitasse a espiritualidade, a religião messiânica com suas orações e cultos, pedidos de prece, jorei e antepassados, não dava a mínima importância ao seu fundador. Até que me foi entregue por minha mãe o ensinamento do Messias, o Messusama, intitulado Aguarde o Tempo Certo. A partir daí, compreendi que devia recuar e aguardar respeitando assim os sentimentos da minha amada. O que desconhecia, porém, é que também estava sendo elaborado um tempo certo para mim, para meu encontro com o Messias. Em 10 de junho de 1991, a psicóloga, pretendendo ser honesta comigo, conta-me que estava deixando de ser messiânica. Eu, que estava ingressando nessa religião como simples frequentador, pouco inteirado do fundador desta igreja, ainda dependente desta analista, devido a minha fragilidade emocional, senti-me na obrigação de ter que tomar uma decisão. O interessante é que eu, que havia optado inicialmente por uma analista não religiosa, e acreditei ter, com o passar do tempo, tolerado a psicóloga messiânica, havia sem perceber, assumindo, assumindo uma messiânica psicóloga. Assim, veio a decisão. Foi-se a minha psicóloga e ficou a igreja messiânica seu fundador e meu mestre. Mas a decisão fundamental, essencial do ser humano, ainda não havia tomado, ou seja, não reconhecia a Deus como criador do universo, criatura e coisas, com seu plano de construir o paraíso terrestre. Meu tempo certo para tomar tal decisão estava em preparação. Em 17 de julho de 1991, inexplicávelmente, me vi percorrendo um trajeto inteiramente distinto do habitual durante a caminhada matutina em plena escuridão do inverno. Num dos trechos deste caminho desconhecido, duas senhoras tentavam cortar uma tesoura com um fio caído de um posto elétrico, mas não conseguiam. Sensibilizado pela frustração das senhoras diante das fracassadas tentativas, parei para ajudá-las. Alegre em gama. Naquele momento, eu iria me ajudar como nunca imaginara no caminho da felicidade. e tudo isto ocorreria quando após conseguir cortar os fios, elas do fundo de seus corações e da superfície de seus lábios agradecidos disseram fique com Deus. E eu fiquei com ele até hoje. O melhor para sempre. Chegando em casa eufórico naquele ocorrido, murmurei com muita emoção. Encontrei Deus. Meu pai nada disse. Minha mãe não entendendo direito o que eu falava perguntou a ele encontrou o que? Sem tirar os olhos do jornal como se não houvesse dado muita importância ao fato, respondeu disse ter encontrado Deus e fez um gesto assim mas eu tinha visto. Mais tarde na difusão perguntava o ministro sobre ser supremo. Ele e meu filho que me acompanhavam respondiam e eu só dizia ah, é assim? Naquela noite percebi a era do dia iluminar minha alma e consciência. A prova da existência de Deus me atingia. O conflito se despediu de meu espírito e este foi invadido pela paz de Deus. Minha vida sofreu profunda e significativa transformação. Eu e ela nos reencontramos em 25 de agosto de 1991. ambos fomos otorgados nesse ano. Em 13 de outubro do mesmo ano nos casamos na igreja de Itabaiana sob a forte comoção de quem teve de sofrer para merecer abraçar e amar a Deus e o Messias e o Messias. em 13 de outubro amém. O есть Amém. Agradecimento eterno. Minha segunda experiência de fé não relatada, apenas registradas nas 100 experiências de fé que vivenciei nos meus dois primeiros anos como Messias. Uma semana antes do casamento, em outubro de 1991, minha noiva começou a sentir dores insuportáveis em seu vento. Após os exames clínicos de rotina, recomendaram-lhe uma intervenção cirúrgica para a retirada de um cisto ovariano. Casamos. E depois ela foi operada, isso no final de 991, após o que pediu-me para apanhar o resultado da biópsia. Fazendo-me prometer, prometer-lhe que não lhe ocultaria de forma alguma aquele diagnóstico. Sentado no consultório, no qual não passei da antissala, aguardava-me pacientemente. Quando senti uma pressão estranha na cabeça. E ao fechar os olhos, senti o local onde o médico se encontrava o que me seria dito. E infelizmente, o que foi retirado de minha mulher indicava o pior possível. Lembrando-me do ensinamento, honestidade e mentira, ao reencontrá-la guardei segredo. E foi sob forte emoção que acompanhei seus outros exames, os de sangue e o da tomografia. Mas confiante no poder infinito do jorei, ministrava-me diariamente em minha esposa. Certo dia, ela descobriu o que tiveram. E descontrolou-se, me chamando de traidor. Mas vendo o estado depressivo em que mergulhei, ergueu suas mãos, ministrando-me jorei. Após um ano e meio, tempo que todos os exames de acompanhamento deram resultados negativos, atestando sua cura. Eu e minha mulher agradecemos e agradeceremos eternamente a Deus, ao Messias e meus sãs, aos nossos antepassados, a bênção de ambos estarmos no programa da Lua de Pai. Donativo de Gratidão Experiência de fé relatada no solo de sagrado de Guarapiranga. Antes de ser messiânico, há quatro anos atrás, dedicação monetária como forma de expressar e desenvolver sentimento de gratidão significava doar dinheiro para o Partido Comunista. Agia assim porque pensava que tudo, como alimento, roupa, casa, emprego, sonho, a vida, enfim, decorria simplesmente da mãe natureza e do trabalho do seu filho homem, cuja felicidade dependia da construção do socialismo terrestre. Na época, morava com minha atual esposa num quarto com um banheiro, nos fundos da casa de meus pais, sob preocupação financeira, pressão alta, distúrbio neurovegetativo, pensamento de que a qualquer momento iria infartar até derrame cerebral. Sofrer intervenção cirúrgica, perder emprego, ser roubado, acidentado, enfim, o fim. Na minha bolsa, para que me sentisse seguro, tinha desde seguros propriamente ditos, com o de carro até os emergenciais, com o registro de estipos sanguíneos, remédios de exordio, noã e adalatio. Em junho de 1991, passei por grande transformação, receber a graça da reconciliação com minha companheira e por esta benção, atorguei messiânico juntamente com ela em agosto, para dois meses depois nos casarmos na igreja de Itabaí. Naquela ocasião, o donativo oferecido por mim e por minha esposa, tinha como parâmetro a quantia doada ao partido comunista. No caso do donativo de outorga, estimamos o valor de ser messiânico no dobro do valor de sermos comunista. No donativo ao partido era de 0,5%, depositamos 1% no envelope do donativo de outorga. Hoje, refletindo sobre aquele oferecimento, nós entendemos mais como um donativo de ingratidão do que de gratidão. Se nossa vida, que foi salva pelo menos daquele infernal conflito, valesse 100%, esta oferta de 1% nos levaria a contrair uma dívida de 99%. No caso do donativo mensal, já mais consciente, estipulamos que deveríamos doar 5 vezes mais a Deus do que a causa operária. Moraríamos assim 25% obra de vida. Passaríamos a dispor de 67,5% de salário, já que 30% estavam comprometidos com o pagamento da atenção alimentícia para os meus três filhos. Em vez de dificuldades, pelo contrário, meu sogro cedeu uma de suas casas numéia para que nós fôssemos morar. Meus pais nos deram o apartamento veraneio que possuíam em Teresópolis. E foi-se a atenção, pressão alta, distúrbio neurovegetativo e pensamentos negativos. A partir de março de 1992, iniciando a missão de assistente na igreja, começamos a perder dinheiro de várias maneiras. Prejuízo com batida no carro que quase me custou a vida. Furto no pensamento único a ser furtado entre os 25 apartamentos existentes no prédio. Sumiço misterioso dinheiro ao ir fazer feira. Com certeza não esqueci este em casa e nem fui roubado, etc. Alertado pela ministra sobre a possibilidade de insuficiência de dedicação monetária em relação às bens obtidas, e, depois, tomaríamos a oferta de gratidão, ou seja, começamos a oferecer 5%. Consequentemente, passamos a viver com 65% de desvencimento. Um mês após, em abril, dois de meus filhos, uma prima e seu marido, minha cunhada e dois amigos se tornaram messianos. Encaminhamos mais quatro pessoas das quais fomos seus padrinhos de outubro. No final do ano de 1992, acartando a diretriz para os missionários da Igreja Itabaiana de dobrar o esforço em prol da construção do solo sagrado de Guarapiranga, aumentamos o donativo para 10%, ficando com 60% para o nosso estado. Maior oferta, menor percentual de salário para nós. Poderíamos pensar em enfrentar dificuldades financeiras, mas, pelo contrário. Nunca nos alimentamos, vestimos, moramos, trabalhamos, sonhamos tão bem. Chegamos a poder contribuir com ajudas econômicas significativas, como construção do altar da luz divina da casa de Jorão, onde era um missionário, na viagem à Europa de um dos meus filhos em razão de sua preparação para o Senhor. A partir de 1993, passo a encarregar e minha esposa assumiu missão de assistente. Aumentando missão, o desenvolvimento da nossa gratidão progrediria ainda mais. Ao colocarmos em prática a orientação do Messias, oferecemos de maneira que poderíamos vir a passar por dificuldades e comprovamos, em vez do aperto, o retorno de 10 vezes mais dinheiro. Dobramos o donativo. Assim, passamos a doar 20% e ficar apenas com 50%, a metade do vencimento, para viver. No mês de março de 1993, dedicamos com as próprias mãos em Guarapiranga no aprimoramento que tivemos, relatei as experiências pelas quais eu e minha esposa estávamos passando em relação à dedicação do meu pai. No dia seguinte, fomos convidados a escrever a nossa experiência de fé para ser apresentada na igreja de Itaú. Voltando ao Rio de Janeiro, antes de escrever a experiência, a quantia esperada de um resíduo salarial para não passarmos dificuldade naquele mês chegou. E junto à surpresa, veio 10 vezes mais do que aguardávamos, o que proporcionou a alegria de oferecermos 20% desta quantia inesperada obra divina. Praticando o donativo de 20%, nossa massa salarial cresceu acima da inflação. Com esse crescimento, meus filhos ficaram mais contentes, pois o valor do que lhes cabia de pensão alimentícia também foi aumentado. Sonhando alto, em ter altar no Lai, em Itamaia, em Teresópolis, reformamos nosso apartamento. Nessa ocasião, ajudamos meu filho e minha filha que se casaram a montar a casa. Além disso, encaminhamos mais 4 pessoas, sendo uma delas minha futura nova. Redigi meus dois primeiros anos com Deus e Messias, onde registrei 100% de sabores de fé vivenciados por Deus. Em 1994, meu filho, já formado e empregado, deixou de receber pensão alimentícia de 10%, o que aumenta nossa receita em 10%. Nessa ocasião, inicia-se o processo de instauração da casa de reunião nova. Conseguimos novamente, permissão do poder contribuir significativamente em termos financeiros, na construção de um novo altar da Luz Divina, o desta unidade desse ano. Nesta casa de reunião, que vai começar a receber uma missão maior, eu passo a coordenador de área e minha esposa a encarregar. Considerando a doação como um investimento na empresa construtora do Novo Luz, seguimos o mestre e oferecemos um terço de nossos vencimentos, isto é, 33,3%. Como dámos agora 20% de pensão alimentícia, viveríamos com menos da metade, ou seja, com 46,7%. Em outubro, com o autógrafo e meu terceiro e último filho, a família Guimarães torna-se Messias. Pedindo permissão a Deus e ao Messias para dedicar a nova divina mais tempo, em novembro já estava aposentado. No final de 94, fomos orientados que deveríamos fazer o pedido de permissão para recebermos o nosso lar, o altar de Deus, o Mitámona. E para nossa surpresa, o que pensámos que seria interesse óbvio aconteceria em nossa casa do médico. Compreendemos, então, que a obra que fizemos em nosso apartamento de Veramém tinha sido mais um presente de Deus e do Messias para nós. A partir daí, fizemos melhorias na outra casa que receberia e ficaria, então, com duas belas casas. Em 1995, o outro filho, já formado e empregado, deixe de receber a pensão, o que aumenta novamente nossa receita em 10%. Passamos, então, a ofertar 36% a obras divinas e criamos meta para, ainda em 1995, chegarmos ao percentual de 51%. Em agosto, tivemos permissão de entronizarmos o altar no Lá, em Mentamagá, e integrar a 67ª caravana ao Sol Sagrado Japão, e de participar da campanha do Donativo Especial para Guaracanga, fazendo um esforço extra de 15%, o que nos levou a ofertar 51% do nosso vencimento. Assim, finalmente, se alcançamos a nossa vida, de oferecer mensalmente 51% donativo. E como ainda ajudamos a minha filha com um percentual de 8%, estamos vivendo bem com 41%. E, paz, tudo isso mesmo sendo professores, o que prova, mais uma vez, que tudo é permissão de Deus. Hoje, nas vésperas da inauguração do Sol Sagrado de Guarapiranga, o donativo para mim e para minha esposa é o nosso milagre mensal. É uma prova de expressarmos e desenvolvermos o sentimento de gratidão a Deus e ao Messias pela permissão que nos foi dada em servir, juntamente com nossos antepassados, em prol do avanço da natureza e da humanidade no caminho da construção do paraíso terrestre. Muito obrigado. Atuação de antepassados Em quase 6 anos de Messias, tendo encaminhado mais de 100 pessoas para ser membro da Igreja do Messias Mundial do Brasil, tinha vivenciado intensamente a atuação dos antepassados. Na minha vida missionária, em coordenação diária ou setor de orientação, constantemente vejo a presença dos antepassados das pessoas ao encaminhá-las para se tornarem membro da nossa Igreja, protegê-las de situações e solucionar seus problemas. Na minha vida pessoal, também tem sido frequente a atuação dos meus antepassados e pediria permissão aos senhores para relatar algumas experiências. No meu processo de conversão, em junho de 1921, fui salvo por Deus e o Messias em agosto. Era otorgado e em outubro relatava no ponto mensal de gratidão meu processo de conversão. Em três testes de experiência, de fé, falei. Uma das poucas coisas anteriores à separação que continuei fazendo no decorrer desta depressão era a caminhada no matinal. Só que após eu ter conhecido a luz de vida, passei a caminhar sob recordação saltosa, trocando o choro da perda amorosa pelas lágrimas do reencontro com meus antepassados. durante esta caminhada me vinha à mente momentos felizes com meus avós, tios e primos já falecidos. Fui avisado de que meu pai iria falecer. Às dez horas da noite, 16 de agosto de 1992, inesperadamente comecei a tremer sem motivo. Minha esposa, ao mesmo tempo que me ministrava de orelha, aquecia-me, envolvendo-me com cobertores, corros e meias de lã e dava-me água quente para beber. Depois de umas duas horas, parei de tremer de repente e assaltou-me o pressentimento que meu pai iria falecer. De pronto, afastei esse pensamento. Passados dois dias, visitei meu pai. E nos divertimos muito, tendo eu a certeza de estarmos nos despedindo. No dia seguinte, aconteceu o que eu pressentia, ou o que me for avisar. A resposta que encontrei na peregrinação ao sol sagrado já foi. E toda a minha vida só psicografei duas vezes. Uma foi na noite de 30 de setembro de 1991, em Atame, onde recebi a seguinte mensagem. É o início da vida que se inicia em todo lugar a sinal. Não perca tempo na esperança. Há luz e sol para todo mundo. Se esquentar no peito enorme do mestre Coríntio. Quem sou eu, me pergunto? A resposta foi. Você está sozinho para descobrir isso. Procure aquela primeira caravanista que você se aproximou. Ela tem a resposta. Através dela pude entender minha afinidade com o Messias e outras reencarnações. Minha missão futura e meu tronco familiar desde o final do século passado. Por entender, tive, entre outras coisas, de pedir perdão no altar de Atame, pelo que o meu tronco fez a um dos seus membros. Deixou o bastardo. Este filho da mãe solteira veio da Europa, construiu a vila onde mora e ele nada mais é do que o falecido avô paterno da minha esposa. Só para ficar claro adiante, registro que ele, seu filho, que é meu sogro, tem o mesmo nome, qual seja o nome. Meu pai foi otorgado no mundo espiritual. Em um culto do paraíso terrestre, dia 15 de junho de 1993, fui às lágrimas ao sonhar acordado com meu pai falecido e acariciado pelo Messias. Sentia que ele havia se tornado messiânico no mundo espiritual. Um por um dos meus antepassados, um a um dos meus familiares vivos, entrava naquele acontecimento para reverenciar o fundador e parabenizar meu pai. No mês de agosto, quando ele ia fazer um ano de falecido, ele daria seu donativo de outono. Na sua conta bancária, havia um montante significativo desde dezembro do ano passado, só que seu cartão magnético, além de danificado, estava desaparecido. Minha mãe, que há muito já havia prometido essa quantia para a igreja, iria se deparar com esse cartão num lugar ultra vizinho. Minha esposa chega dizendo que vai aonde raramente ia ao banco onde estava aquela conta bancária de meu pai. O que há poucos momentos atrás estava desaparecido, também não estava sequer danificado. O donativo é fã. No sonho de minha mãe, num caminhão de operários construtores do Sol Sagrado do Brasil, ia meu pai abraçado a um amigo, acenando muito a filha. Esta experiência em fé foi relatada por minha mãe no culto mensal de gratidão na Sete Centro. Obrigado, pai, por esse presente tão bonito. Estranho? O rádio do carro, que nunca funcionava bem, parecia novo e tão perfeito. Estaciono frente à casa da minha mãe e lembro de que meu pai estava fazendo um ano de falecido. Nesse momento daquele rádio, vai saindo uma música tão bela, cujas notas tocam profundamente em minha alma. Elas vão entrando, me incendiando por dentro. E quanto mais eu choro, mais sou levado a um estado de alegria intensa. Na mente só vem este pensamento. Obrigado, pai, por esse presente tão bonito. Mensagem de meu pai na cerimônia de tronização do altar no mar. Após significativa reforma em nosso apartamento de fim de semana e três horas para receber a luz divina, a ministra de minha difusão orientou-nos que deveria ser entronizada aonde residia. Para isso, começamos a reforma da casa do NER, que vinha descobrir no Sol Sagrado do Japão, por ter sido construído por aquele bastardo do meu sogro e do meu tronco familiar, que é o falecido avô paterno da minha esposa. Após várias tentativas de entronizar o altar, este só correria no dia em que meu pai fazia três anos de falecido. Na vez que tive um sonho, todos, exceto eu, pensavam que a ministra da minha difusão havia se afogado. Acordei, a luz se acendeu, apaguei, na escuridão, impulsionando a escrever, peguei de forma rara a caneta e, sem enxergar, psicografei pela primeira vez. As palavras do chefe da família disse Para finalizarmos, deixaremos duas mensagens do meu pai recebidas por mim, uma por meio de um registro escrito recebido antes de madrugada e outra através de uma música recebida quando estava completando o ano do seu falecimento. Primeiramente, o escrito Hoje, aqui reunidos, estamos tão contentes por termos recebido esta oportunidade maravilhosa de olhar-me no fundo da imagem da luz divina. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico. Dá lembrança ao meu filho Salvador e seu Orlando. Trabalhem bastante pela causa de Deus. Essa é a época. Parece mistério, mas é tão simples. Vocês merecem ser felizes. As pessoas aqui presentes todas têm afinidade. Então, se logo, messiânico, e levante a mão para o mundo. Não se preocupe com o afogamento que você presenciou no sonho. Isso não lhe diz respeito. Fique calmo e tranquilo. Isso quer dizer que o engolido é o mal. E agora, ouviremos a música. Música 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 Música